Você sabia que os movimentos para a condução do solfejo mudaram? Pois é, mudaram e agora eu vou passar aqui para vocês quais foram essas diferenças, tá bom? Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre o que é esse movimento de condução, né? O movimento de condução, ele é a representação visual da pulsação determinada pela fórmula de compasso. E esses movimentos, eles serão utilizados tanto para os exercícios de leitura rítmica, quanto para os exercícios de leitura métrica ou de solfejo. Então, a partir de agora você vai conhecer então esses movimentos de condução, tá bom? Então olha só, candidatos destros, né? Que aqueles que escrevem com a mão direita, como eu, por exemplo, devem fazer movimentos com a mão direita. Candidatos canhotos podem escolher entre utilizar a mão direita ou a mão esquerda, mantendo a mão escolhida durante todo o aprendizado deste método. Então se você é canhoto, você agora vai ter a opção de fazer o movimento para canhoto. Isso é muito legal porque inclusive, olha só... Aqui nesse método, né? No MSA, foi liberado os movimentos para canhoto. E eu vetorizei esses movimentos e vou disponibilizar no grupo de WhatsApp, tá bom? Para vocês conseguirem baixar, imprimir para vocês estudarem aí bem bonitinho. Então, ao longo dessa aula, eu vou mostrar aqui para vocês esses movimentos novos, tá bom? O mesmo que vai aparecer na tela aqui para vocês, é o que eu vetorizei. Então dá para você utilizar, para você imprimir, né? Dá para você fazer, se você quiser, o seu próprio compasso através da folha que eu vou disponibilizar para vocês. É só vocês usarem ela como moldezinho, que dá certo também, tá? Então a gente vai ter essa opção aí para canhoto, tá? Olha só, antigamente, né? Lá na época do MTS, a gente utilizava esse modelo, que é o modelo francês. E hoje, vai ser esse modelo aqui que vocês estão vendo, tá bom? Então, é assim, mudou um pouco, né? O movimento, vocês veem que agora ele não está mais aquele gesto mais arredondado que a gente fazia, né? Agora ele tem umas pontas, assim, marcando os tempos. Então, ficou bem grosseiro, assim, os movimentos, né? Mas é o que é. Então, vamos lá.